O lutasso, o duelo de gerações, o Nicolás subiu mais novo, o duelo de gerações. Ali tem técnico, tem experiência, tem atletismo, vamos ver essa luta, porque é uma luta que vale a pena aprender. Eu gosto de falar, aprender. 22 anos, Nicolás Beregali, atleta da Aliança de Jiu-Jitsu, encara Alexandre Ribeiro, de 36 anos de idade, da Ribeiro Jiu-Jitsu. Sua equipe junto com seu irmão Saulo Ribeiro, outra lenda do esporte. Mas já começa puxando para a guarda o Nicolás. Xande faz postura, domina as duas golas do Beregali. O Nicolás que é muito bom na guarda de La Riva também, trabalha muito bem essa posição. Longe de linha, pernas compridas, geralmente quem tem perna comprida tende a fazer bem a de La Riva. Xande Ribeiro que está na terceira posição do ranking da Federação de Abu Dhabi. 980 pontos ele tem. Caso vença, vai para 1080, fica pertinho ali do Gabriel Arges e do José Júnior. Vai ficar para a última etapa, a etapa do World Pro, decidir quem vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro colocados. O Nicolás domina o braço esquerdo do Xande, também a gola. O Xande vai trabalhando para o lado de cá, tenta catar a perna esquerda do Nicolás. Parece que aconteceu algum acidente ali, vamos acompanhar. De repente sobrou alguma canela ali no rosto do Xande, mas está tudo bem com ele, tudo certo. Por enquanto, 0x0 no placar. Estamos com a luta na categoria adulto, até 94 quilos. Luta final, luta principal do Brasil National Pro de hoje. Muito obrigado pela sua companhia, estamos ao vivo aqui na tela do Canal Combate. A competição acontece na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira em Manaus, no estado do Amazonas, no norte do país. A competição é muito importante, tem um sangramento no nariz do Xande. Tudo certo, tudo bem com ele. Tem com a mão lá em cima na gola, o Nicolas Meregali. Como disse o Carlão Barreto, o Xande que já tem idade para ser Master 1, ele prefere competir. Aliás, tem idade para ser Master 2, 36 anos, Master 1 vai até 35. Ele compete entre os jovens, de 18 a 35 anos. Mostrando aí a qualidade física e técnica do Xande Ribeiro. E mental. E mental, perfeito. É um jogo mental. Competição não é só você estar bem física e tecnicamente. Mentalmente sim estar forte. Para saber superar momentos de dificuldade, para saber controlar a respiração, não se desgastar muito em certas lutas. Então é muito importante, o cara estar bem equilibrado. E o Xande tem isso, um cara muito bem equilibrado. O Xande que, essa temporada 2016-2017 do Grand Slam, competição que acontece paralelamente, travou batalhas aí com o Felipe Peno, preguiça. As duas vezes lutas equilibradas, o preguiça levou. O ouro, ele ficou com a prata duas vezes. Na última etapa, o preguiça não foi porque perdeu o voo, acabou tendo um problema na companhia aérea. E o Xande faturou a medalha de ouro, nessa última etapa. Tem uma guarda elástica, o Nicolas Meregalha, uma guarda muito ativa. O Xande continua focado ali para tentar fazer a passagem. Pegada muito forte do Nicolas, naquele braço esquerdo do Xande Ribeiro. Por enquanto, luta empatada. Já passamos da metade do confronto. Categoria até 94 quilos, você acompanha aqui na tela do Canal Combate. Subiu, escalou no triângulo. Foi muito bem, Nicolas Meregali. Xande faz postura, vai tentar bater a perna ali para livrar a posição. Conseguiu defender nesse primeiro momento. Mas foi uma bela blitz do jovem lutador de 22 anos. Confronto de gerações. Você acompanha aqui na tela do combate. Xande aproveita a escalada de guarda do Nicolas. Vai tentar bater aqui para o lado de cá, para passar a guarda do Meregali. Menos de dois minutos. Meregali volta a guarda. Carlão Barreto. Você vê que o Meregali estava quase passando de algum quadril para cima. Voltou com tudo, estourou a pegada do Xande na gola dele, na lapela. Não deixando o Xande conseguir passar, jogar as pernas ali para o lado, passar a cabeça. Olha, foi para o estrangulamento. O Nicolas Meregali dá uma blitz no pescoço do Xande. É muito habilidoso esse garoto. Ataca o tempo todo, pernas compridas. Ataca o tempo todo, não para de atacar. Não deixa que o passador, o cara jogando por cima. Agora o árbitro central, o Panda, pede tempo porque o sangramento continua. Então não pode continuar lutando com sangramento. Então o médico vai ter que entrar para poder averiguar o que aconteceu, a lesão do Xande. Mas para concluir, é um jogo muito forte que esse Nicolas tem. Ele ataca o tempo todo, não deixa o... Ah, foi uma... Olha, ele não pegou o pé, o pé, o pé, o pé. Um chute ali, sem querer, né, no nariz do Xande Ribeiro. Para arrancar a pegada, quando o Xande estava dominando a perna dele, ele foi arrancar, né, para o Xande não dominar a perna, acabou batendo no pé. E esse menino, o Nicolas Merigalho, o Xande dispersa comentários, né, múltiplas vezes campeão mundial. Esse menino, o Nicolas, está em um aumento do pé, né, que pegou ali o pé esquerdo, pegou no nariz do Xande Ribeiro. Esse menino, ele foi campeão peso e absoluto em 2015. Em 2014, ele também venceu o campeonato mundial da IBJJF na roxa. Foi peso e absoluto em 2015 na roxa, e no ano passado, em 2016, ele foi campeão peso e absoluto na marrom. Quer dizer, é a primeira competição de grande porte na faixa preta que o Nicolas Merigalho vai fazer. Repito, 22 anos de idade, faz 23 agora em maio. Já está nessa final do National Pro, dando uma blitz no Xande Ribeiro, que é um grande expoente do esporte de todos os tempos. Então é um garoto que, como você falou, Carlão, tem um grande futuro, já é realidade. O Nicolas Merigalho. Bem colocado, André, já é realidade, né, um nível muito alto. Jiu-jitsu muito técnico, com muitas variações, muito ataque. É uma nova geração chegando com tudo, né. Cara, tem muita... Hoje em dia, eu fico muito feliz em ver o número de competições de jiu-jitsu que acontecem. Todo final de semana tem competições, competições com muitos lutadores de alto nível. Isso engrandece muito o esporte e faz com que o nível aumente cada vez mais. Surgindo assim vários Nicolas Merigalho. Pois é, está aí o Gaúcho vindo para cima, tentando raspar o Alexandre Ribeiro. Vantagem para o Nicolas Merigalho. Um a zero em vantagens. Agora, menos de um minuto. O luta fica boa para ele. Vem bem, vem bem o Gaúcho. Faixa preta do Mário Reis da escola do Silvio Beren, lá de Rio Grande do Sul. Vem bem, batendo o Alexandre Ribeiro por um a zero em vantagem, por enquanto. Nessa altura da luta. Agora, meu amigo, o Xande Ribeiro vai vir com tudo para cima. Vamos ver se ele vai conseguir passar a guarda e dar trabalho para o Nicolas, que vem fazendo muito bem esse trabalho de guarda. Dando blitz toda hora no Xande, mostrando muita versatilidade em seu jogo. Vai lá em cima, segura a faixa do Xande. Reta final de luta. Quinze segundos. Vence por um a zero em vantagens Nicolas Merigalho. Está muito próximo, está muito perto de integrar a seleção brasileira de jiu-jitsu. Xande tenta abrir a guarda. Vai terminar a luta. Zerou o cronômetro. É fim de luta. Vitória de Nicolas Merigalho. Está aí o abraço dos dois atletas. Não deu para o Xande Ribeiro. Nesse confronto de gerações, valeu a juventude a técnica do Nicolas Merigalho. Aí, balançando a cabeça, parece não acreditar. Venceu um dos grandes nomes da arte suave nessa tarde de domingo, botando seu nome na história. O Nicolas Merigalho vai integrar a equipe brasileira de jiu-jitsu na categoria até noventa e quatro quilos nos adultos. Mais um belo reforço para a nossa seleção, Carlão. Belo reforço, mostrando, consolidando sua ótima fase. Conseguiu travar ali, não deixar que o Xande progredisse. Defendeu bem sua guarda. Conseguiu no final ali uma vantagem. Guarda forte, agressiva. Deixando o Xande o tempo todo em desconforto. Olha, uma boa luta, com nível técnico muito alto. O Xande não conseguiu se impor diante do jovem Nicolas Merigalho. E uma coisa importante... Olha, agora a decisão oficial aí pelo Panda, né? A vitória do Nicolas. É, tem seu braço erguido, Nicolas Merigalho. 22 anos de idade, o gaúcho. Vence um grande nome da arte suave, que é o Xande Ribeiro. Tá aí o Xande, terceiro colocado no ranking da Federação dos Emirados Árabes Unidos. Aí o momento do pé, né? Que pegou de forma não intencional no rosto do Xande Ribeiro. Venceu por uma vantagem o Nicolas Carlão. Que deu diversas blitz no Xande Ribeiro, né? Foi no pescoço, no triângulo. Foi no estrangulamento ali.